para que todas as nossas atenções sejam voltadas para as informações e serão apresentadas a partir deste instante durante o nosso evento. Pela atenção e compreensão, muito obrigado. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, dá as boas-vindas a todos os senhores e senhoras e agradece a presença a esta solenidade de abertura do 5º Encontro Nacional dos Fiscais da Distribuição. Esse encontro tem por objetivo realizar treinamento anual das agências estaduais com o contrato de metas celebrados com a Superintendência dos Serviços de Eletricidade, além de fomentar o diálogo entre as agências estaduais com o fito de padronizar os processos e procedimentos da PSFE, entre outros. Para darmos início à nossa solenidade, convidamos à nossa mesa de honra o senhor diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitoni da Nóbrega. Convidamos o senhor presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos e os delegados do Estado do Ceará, Arce, Hélio Winston. Convidamos o senhor superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEL, Sandoval de Araújo Feitosa. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, iniciando nossa tarde, prestando homenagem à nossa palavra. Com os senhores, o Hino Nacional Brasileiro. Com os senhores, o Hino Nacional Brasileiro, com os senhores, o Hino Nacional Brasileiro, com os senhores, o Hino Nacional Brasileiro, A CIDADE NO BRASIL 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 os serviços de eletricidade da ANEL, Sandoval de Araújo, Feito Asner. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria aqui enormemente de agradecer à ASSE pela oportunidade de conhecer esse espaço de trabalho muito bom e trazer o nosso evento aqui para o Ceará. Essa é a segunda edição do ENAFID que é feito fora de Brasília. A primeira foi feita em Alagoas, em 2014, e agora nós estamos em 2018 fazendo o ENAFID aqui em Brasília. Eu queria pontuar, um pouco antes de entrar nos maiores detalhes, que a contribuição da ASSE aqui para fazer o evento aqui no Ceará ele é de extrema importância e por isso, doutor, eu queria realmente agradecer pelo convite, pela disponibilidade das instalações e gostaria de estender aqui o meu agradecimento ao Jardson Cruz, conselheiro, ao doutor Fernando Alfredo, também conselheiro, João Gabriel Rocha, também conselheiro, diretor executivo Rinaldo Azevedo e o doutor Eugênio, coordenador de energia e o Hugo Manuel, analista de regulação. Tanto o Eugênio como o Hugo são os profissionais que se relacionam no nosso cotidiano com as nossas equipes. Então, muito obrigado mesmo, isso é um agradecimento realmente de coração. E com relação à descentralização, o que eu poderia dizer a vocês é que desde fevereiro de 2017, quando voltei para a SFE, coloquei essa como uma pauta prioritária da minha gestão. Exatamente por reconhecer que nós não conseguiremos cumprir a missão da ANEL sem a ajuda dos nossos parceiros. Então, esse evento, ele terá a partir de 2018, uma institucionalização mais forte, foi aprovado na reunião de diretoria, que o evento será realizado a cada dois anos em uma agência estadual conveniada e nesse intervalo será feito em Brasília. Então, este ano, aqui no Ceará, ano que vem em Brasília, e no próximo ano teremos uma agência parceira que sediará o evento. Então, isso permitirá uma maior proximidade com os parceiros, uma melhoria dos controles dos processos de forma a dar subsídios à tomada de decisão. Todas as informações hoje da descentralização já eram muito bem controladas, muito bem coordenadas pela equipe de descentralização, coordenada pelo Sérgio Damasceno, mas nós incentivamos e provocamos a melhorar mais ainda esses controles. Então, nós temos as informações de forma mais atualizada. Ao longo desse ano, nós fizemos uma análise crítica e construtiva do processo, de forma a implantar mudanças estruturais. Então, nós provocamos todas as áreas que têm transversalidade com o processo de descentralização e eu colocaria aqui várias melhorias que lá apontamos, entre elas uma maior segurança orçamentária, uma relação de descentralização de forma mais parceira e nós preparamos essa instrução e encaminhamos a sua ganada do diretor André, que está aqui do nosso lado. Um outro aspecto que eu reputo de maior importância para dar uma maior legitimidade, dar um maior fortalecimento ao processo de descentralização foi a emenda que foi sugerida no projeto de lei das agências 6621, que permitirá que a descentralização também seja feita no segmento de transmissão de energia. Mais uma vez, exatamente por reconhecer a importância e a dependência que temos do trabalho de vocês. Então, nós vamos ampliar o processo de descentralização. Isso encontra-se hoje sob apreciação do poder legislativo. Ato contínuo, eu farei um trabalho com todas as agências estaduais, no sentido de pedir um apoio parlamentar, doutor Hélio, levem, por favor, essa mensagem aos dirigentes das agências, que nós faremos um trabalho no sentido de termos essa emenda aprovada, esse projeto de lei. Também estamos buscando ampliar o processo de descentralização com outros estados. Essa também é uma pauta que eu estou perseguindo desde o princípio. E um outro aspecto que me chamou a atenção do processo de descentralização é que vocês não participam da estratégia. A participação da estratégia de fiscalização está um pouco reduzida. Então, a ideia é que a gente, nessa nova formulação do processo de descentralização, envolva as agências estaduais na definição da estratégia. E aí nós estaríamos pensando em alguma coisa do tipo um encontro anual para definirmos os alvos, o que fazer, o que fiscalizar, de forma conjunta. E, por fim, eu queria apenas trazer alguns números sobre o estado do Ceará. A ASSE possui um dos mais antigos contratos de meta com a SFE. Então, é uma agência madura. Nós entendemos que contribui bastante com o processo de aprimoramento dos procedimentos de fiscalização. Fizemos, ano passado, a primeira fiscalização de geração distribuída aqui do estado do Ceará, exatamente por reconhecer o empreendedorismo e a atuação do estado na população de novos empreendimentos, aí no caso, geração distribuída. A cidade de Fortaleza, eu estava olhando alguns dados, é a maior metrópole do Nordeste. Então, é a maior cidade com PIB do Nordeste. E aí vocês devem estar se perguntando. E Salvador e Recife. Individualmente, a cidade de Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste. É a 12ª cidade do país. É a terceira maior região metropolitana do estado. O estado do Ceará tem 8 milhões de consumidores. Desculpa, 8 milhões de habitantes. Em torno de 3 milhões de consumidores, majoritariamente aqui na capital. É um empreendedor, trabalhador e de grande resiliência. Tem o nosso respeito e admiração. E aí, por fim, eu queria dizer que, eu estava comentando com o diretor André, que estava se deslocando, a minha família tem origem no Ceará. Quem é cearense aqui já deve ter ouvido falar do Vale dos Inhambuns. Então, minha família é a família Feitosa, Feitosa dos Inhambuns. Então, com certeza, Feitosa tem em todo lugar. E o meu avô, ele veio aqui do Ceará, não sei o que foi que ele fez por aqui, mas ele disse que ele saiu fugido daqui e constituiu família lá no Piauí. Então, tem um carinho muito grande, tem muitos familiares aqui. E é realmente uma satisfação muito grande chegar aqui. Muito obrigado. Desculpe ter me alongado um pouco, mas eu queria realmente externar essa felicidade que temos de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Com a palavra, Sr. Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitoni, da Nóbrega. Meus amigos e minhas amigas, boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente do Conselho Diretor da ASSE, o amigo Hélio Leitão. Estendo os cumprimentos também aos conselheiros do Jattson e ao recém-enforçado e bem-vindo ao mundo da regulação, o Ivão Gabriel, que agora é na posição de conselheiro, que é uma posição estratégica na sua atuação e também na lida com a ANEL. Cumprimento o nosso superintendente de fiscalização do serviço de eletricidade da ANEL, Sandoval. E aqui eu quero fazer um parênteses. O Hélio, na sua fala, disse que o Ceará é o estado da luz, das ondas, das marés, da energia alternativa, e eu diria também dos bons ventos. E hoje é um dia especial para nós, porque eu atribuo a esses bons ventos do Ceará, o meu colega de carreira, concursado da primeira turma da ANEL, entramos junto, junto com o Sandoval, nós fomos fazer o curso de formação lá em 2005 na AESAF, antes disso, lá em Brasília. Sandoval que trilhou sua carreira nos quadros técnicos da ANEL, depois foi superintendente de regulação da transmissão, agora foi a fiscalização, foi assessor de diretoria, e hoje, novamente, graças a que aos bons ventos do Ceará, foi, Sandoval foi indicado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, o presidente Michel, que em mensagem ao Senado, indicou o seu nome para ocupar a diretoria da ANEL pelos próximos quatro anos. E agora, Sandoval vai seguir o rito do legislativo, deve, em breve, ser sabatinal. E registrar que o cargo de diretoria da ANEL, até pela importância estratégica que o cargo tem, tem a previsão sábia da Constituição Federal de que exige-se a aprovação do Senado da República, a aprovação da Comissão de Infraestrutura, que vai validar o viés técnico do indicado, e depois a aprovação do plenário do Senado, para então ser submetido novamente ao Palácio do Planalto, para então proferir a indicação para a agência. Então, cumprimento, parabenizo Sandoval, e digo que o senhor detém de todos os instrumentos para realizar um grande mandato à frente da agência, e também como servidor, que entrou em 2015 e 5 na casa, digo que há uma expectativa muito grande da agência em relação ao seu mandato. Parabéns e sucesso na trajetória do Senado Federal. Cumprimento também, pessoal, com grande entusiasmo, cada um dos senhores representantes das agências estaduais. Nós temos convênio com oito agências, como o Ceará, que é a nossa anfitriã, a ASSE, em Goiás temos a AGR, está aqui o pessoal do Goiás, a AGPAM do Mato Grosso do Sul, pessoal da AGPAM, bem-vindos, Mato Grosso nós temos a AGER, tem representante da AGER, na minha Paraíba temos a RPB, pessoal da RPB, na Pernambuco, a ARP, bem-vindos, no Rio Grande do Sul, a AGER, uma da AGER presente, por fim, em São Paulo, a ACESP, são os oito conveniados que tem, uma quantidade grande de servidores da ACESP aqui no evento, muito bem-vindo a todos. Saúdo também a nossa presidente da Associação dos Servidores da ANEL, a Zéia, a Sandra, a Sandra que é presidente da Zéia, e também é servidora da Fiscalização, e a nossa diretora da Zéia, a Carolina Ferreira, também é servidora da SFR. Cumprimento todos os servidores da ACESP, em nome do Eugênio e do Hugo, são dois servidores exemplares, que tem de longa data trato com a gente, e também rendo uma especial saudação aos meus colegas servidores da ANEL, que estamos aqui presentes, com uma quantidade expressiva de servidores, bem-vindo a todos vocês. Senhores, eu registro que é uma alegria muito grande para a Agência Nacional de Energia Elétrica receber cada um de vocês, aqui na sede da Associa, e dizer que todos os senhores são convidados de honra para a realização do quinto, da quinta edição anual do Encontro Nacional dos Fisicais da Distribuição, o ENAFID. E, de novo, falar da minha satisfação de estar presente aqui em Fortaleza, estar aqui presente nessa velhíssima instalação da Associa, vocês estão aqui de parabéns, estão muito bem instalados, está fantástica a nova sede da Associa, e que a Associa é uma importante parceira da ANEL nesse trabalho da descentralização. E o ENAFID, nós realizamos esse evento todos os anos. E o ENAFID, ele representa um importante momento para a gente alinhar, trocar experiências, e, sobretudo, eu diria a vocês, fortalecer os vínculos entre os servidores da ANEL e os colegas colaboradores da Agência Estadual. Por isso que a gente fez questão à diretoria da ANEL de mandar uma grande quantidade de servidores da Agência para estar aqui interagindo nesse dia a dia, no tete-a-tete, com cada um dos senhores. E, ciente da importância da descentralização, a diretoria da ANEL aprovou a diretriz para realizar, Sandoval já comentou, nós vamos agora adotar uma nova diretriz para uma ENAFID, que vai ser realizada sempre preferencialmente no mês de abril e sempre alternada. Um ano em Brasília, um ano em uma das agências parceiras. Hoje são oito, mas nós vamos trabalhar para estender esse número de agências parceiras. Um dos nossos objetivos é ampliar o universo da parceria. Então, a partir de agora, já tem uma decisão da diretoria da ANEL nesse sentido. Fazer o evento sempre abriu e fazer o evento este ano de 2018 aqui no Ceará, 2019 em Brasília, 2020 será uma de nossas conveniadas. E sempre buscar essa alternância. Eu digo que, praticamente, estou alcançando oito anos de mandato como diretor da ANEL e nesses oito anos sempre fui um grande entusiasta da parceria com as agências estaduais. Eu sempre defendi em minhas ações a atividade de descentralização. Por entender que a ANEL com o seu escritório em Brasília, diferente de outras agências reguladoras, nós só temos sede em Brasília, a gente não detém a capilaridade de avançados estados. O que torna essa parceria com as agências estaduais muito importante? As agências estaduais estão próximas dos consumidores, estão próximas dos agentes da sua região e isso permite ter uma maior sensibilidade e uma melhor compreensão do trato com as matérias regulatórias. De tal sorte que isso confere um melhor tratamento a ser dado ao universo de consumidores, melhor do que a gente fazer por meio de um escritório lá em Brasília. Então, toda vez que as agências tiverem condições, que nós também não queremos fazer parceria sobre qualquer condição, a gente tem algumas exigências até para garantir a legitimidade de atuação da agência reguladora estadual. Então, a gente exige autonomia em relação ao governo, a gente exige mandato dos diretores, a gente exige uma equipe compulsada para evitar o que aconteceu e a gente lamenta muito lá no estado do Rio de Pará, a Arcon, que era uma grande agência, os senhores são mais antigos aqui, já conviveram com a turma da Arcon em vários eventos, mas entrou com o governador, o governador exonerou a agência todinha. Isso não pode acontecer, tem que ter estabilidade. Então, desde que a gente alcance essas regras de estabilidade, é nosso intento fazer a parceria com as agências estaduais. Dos 27 estados da federação com o Distrito Federal, nós só temos oito, o número está muito pequeno. vamos trabalhar até com o governo, o governo dos estados até para fortalecer essa parceria. E, até pelo papel estratégico que a parceria representa, a gente está num processo de constante evolução. Então, eu lembro, os senhores que em 2010, a gente rompeu os laços com a resolução 296, daqueles mais antigos que se bem lembram, que era a resolução de 98 e a 276 lá de 2007, e a gente lançou um marco que já foi um grande salvo, que foi a resolução 417. Nós mudamos os instrumentos de parceria, agora a gente firma o acordo de interesses com o governo do estado, a gente firma o convênio de comparação também com o governo do estado, e na sequência a gente firma o contrato de metas já com as agências conveniadas. E, desde já, eu já faço um parênteses no que diz respeito ao termo do contrato de metas que surgiu na resolução lá de 2010. E, com o passar dos anos, a gente identifica que foi uma escolha equivocada. O passar é uma noção de uma relação contratual, onde o que a gente busca no nosso dia a dia é fortalecer o espírito da parceria. A agência conveniada é uma parceira nossa, é um braço da anel no estado, e não a mera relação contratual. E, diante, nesse contexto, a gente está buscando sempre a evolução. o doutor Sandoval já pontuou, mas gostaria de reforçar que nós estamos trabalhando, eu, especificamente, estou trabalhando com dois objetivos. O primeiro é o projeto de lei das agências reguladoras, que é o da lei 6621 de 2016, do PL, é a gente trabalhar para permitir que as agências estaduais conveniadas, que hoje estão a vedação legal, possam exercer atividade de fiscalização nas instalações de transmissão que cruzam o estado. Então, foi feita uma emenda, essa emenda foi apresentada, já está apresentada pelo deputado Aleluia, essa emenda deve estar sendo encaminhada pela VAR também, possível conselheiro Fernando Alfredo, presidente da BAC, e a gente está de posse dessa emenda e ficou de apresentar também, e vamos fazer uma articulação para que seja recepcionada essa emenda. E o que é isso? Isso é muito importante para a gente. Primeiro, que vai dar densidade na relação com as agências estaduais, vai aumentar o nível de trabalho. E depois, para a ANEL, é importante porque nós temos tempo, se a gente observar os últimos leilões de transmissão, está acontecendo investimento de 20 bilhões de reais todo ano. Já estamos com o leilão de 2018 marcado, o leilão será dia 28 de junho da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e tem 10 bilhões de reais de investimento. Então, as instalações de transmissão estão aumentando em grande escala. E nós estamos com o mesmo corpo técnico lá de 1998, quando a gente foi instituído. A gente não consegue avançar na fiscalização de todas essas instalações. Então, é importantíssimo para nós o permissivo para que as agências estaduais parceiras nossas possam também avançar na fiscalização das instalações de transmissão. É uma relação ganha-ganha. É importante para a ANEL, é importante para as agências estaduais e com certeza é importante para a sociedade brasileira porque vai ter um serviço bem fiscalizado. E o outro ponto que nós gostaríamos de ressaltar é o processo que está sobre minha relatoria que trata do aperfeiçoamento do rito. Inicialmente, o processo foi sorteado com o título de aperfeiçoamento do rito de avaliação dos contratos de metas. Mas uma discussão inclusive até cataneada do Dr. Sandoval a gente começou a fazer um trabalho mais abrangente. O que inicialmente tinha foco no processo mais restrito voltado somente para o procedimento de avaliação da gestão associada a gente deu uma outra dimensão para esse processo sempre na linha de buscar reforçar a parceria. e assim a gente está diante desse processo a gente ampliou o leque dele e estamos atuando nas seguintes frentes. Primeiro a substituição do nome de contrato de metas para acordo de metas. Depois a gente está avaliando a realização de avaliação de performance buscando uma avaliação global do processo e não pontual como é hoje. Nós vamos também promover uma mudança na periodicidade de verificação passando a avaliações anuais e não aquela constante que acontece. Nós vamos substituir a glosa automática por acompanhamento de performance. Vamos acabar com aquela glosa que tanto prejudica no exercício desse oito anos a gente viu que é um transtorno para as agências reguladoras parceiras nossas e não é o nosso entendo. Então a gente está tirando essas glosas automáticas e vamos acompanhar a performance dessas agências sempre com o objetivo de incentivar a melhoria na performance das agências conveniadas. Nós vamos definir ações de capacitação específica com base nas avaliações que identificamos, criar software de gestão da descentralização até para proporcionar uma redução de custos de transação da ANEL e das agências conveniadas, redução de erros, aumento de eficiência, Então está tudo isso sendo tratado nesse momento e estou aguardando a recomposição do colegiado da ANEL que deve estar acontecendo em breve e a expectativa nossa é que ainda no mês de maio a gente possa apresentar no colegiado e aprovar essa nova roupagem que eu posso se denominar para descentralização. Se a gente conseguir dar esse passo vamos avançar muito no que diz respeito à qualidade, vamos ter o entusiasmo de novo das agências reguladoras conveniadas uma equipe motivada e é isso que a gente busca. Bom, pessoal, desejo a vocês sucesso aqui nesses três dias hoje, quarta, quinta e sexta na realização desse evento. Eu destaco que a descentralização é e a descentralização sempre será de essencial importância para a agência federal porque vocês são o nosso braço no Estado e a gente precisa do apoio de vocês. Então, desejo que os próximos dias ele seja de um trabalho profícuo e de uma forte interação de troca de experiências e bem-vindo aqui à Fortaleza, capital do Ceará. Muito obrigado. Para que possam melhor acompanhar a nossa primeira palestra que será conduzida pelo presidente da Arce, senhor Hélio Winston, convido os senhores Sandoval de Araújo e senhor André Pepito a tomarem assento na nossa primeira fila do nosso auditório. Para abordar o tema Desafios Enfrentados pela Arce, com a palavra senhor presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, senhor Hélio Winston. Vamos lá. Boa tarde. Só cumprimentando aqui o Sandoval novamente, o Sandoval Feitosa. Vou destacar esse seu sobrenome porque esse sobrenome Feitosa aí é um sucesso que está no Ceará. Fico cumprimentar, felicitar todo o nome do conselho da Agência, felicitar o seu novo desafio do presidente Anel. Com certeza a sua salatina será um sucesso. Você vai dar uma aula. Você não luta nem por. Parabéns. Me permitam ficar em pé porque eu estou com frio, meu amigo. Eu estou do Piauí e sou do Ceará. Já não estou do Piauí e Ceará. Estou morrendo de frio aqui. Eu acho que vocês também é bom. Eu vou tentar uma olhadinha depois nessa... Como é que está aí essa temperatura, viu? Bem, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês tenham uma noção, uma ideia sobre a nossa agência estadual, a Arce. Certo? vou falar um pouco sobre ela e lá mais no final eu entro mais um pouco sobre a questão do nosso setor de energia, a CEE. Mas eu vou deixar mais quando eu chegar nesse ponto, mais lá na frente, eu acho que no próximo dia, nos próximos dias, o nosso coordenador do nosso setor, o Eugênio Brauna, estava até por aqui, né? Está aqui do lado. Está aqui do lado. Ele irá ministrar, irá adentrar mais no assunto. Portanto, eu vou ser passar rapidamente. Eu quero mais que vocês entendam a nossa agência estadual, os desafios que nós temos pela frente e as nossas perspectivas, inclusive eu tenho ali na nossa participação. Bem, rapidamente aqui a nossa formatação jurídica, que nós temos uma partida especial. Do final, completamos por torno de 20 anos em dezembro. Estamos ainda comemorando os nossos 20 anos. Viemos para cá justamente comemorar os nossos 20 anos do ano passado. Em outubro, nós nos mudamos para essas novas instalações que vocês estão vendo com uma vitória muito grande para todo o Conselho que é representado aqui por mim, pelo João Gabriel, o Jásco, que estava há pouco tempo de uma vitória. Então, essa nova sede, aqui nós chamamos essa localização que aqui nós estamos, a central administrativa aqui no Cambeba. Nós temos vários outros órgãos do Estado, CEPLAG, Secretaria de Planejamento, nós temos também a Secretaria de Educação e vários outros órgãos que aqui se concentram, órgãos do Estado. é bom que se diga que o nosso prédio é o prédio mais novo do Estado e é um prédio modelo de órgão público que é o nosso prédio. Para você ver, Pepitone, que a agência estadual está prestigiada, né? Bem, a nossa missão, na verdade, aqui todos já sabem, a missão das agências reguladoras não é diferente. Eu coloco, Pepitone, a única coisa que eu vou destacar aqui na questão da missão, é uma coisa que eu sempre coloco quando eu falo sobre agências reguladoras que interessa para todos nós aqui e eu vou compartilhar com vocês, a questão da conceituação de agência reguladora, aquela conceituação tradicional que, a meu ver, está avançando. Nós estamos saindo um pouco da questão da regulação policialesca e passando mais uma regulação que vocês mesmos estão dando um bom exemplo para a nova metodologia que é a regulação mais preventiva, a regulação mais de cooperação. Então, eu gosto sempre de colocar que aquela regulação policialesca que significa apenas na questão da fiscalização, da multa, muitas vezes isso não é vantajoso. E a própria André dá um exemplo sobre isso, quando ela implanta a questão da regulação responsiva. A regulação responsiva, sem dúvida nenhuma, vem reforçar o discurso que eu sempre coloco a essa questão muito policialesca. Eu afasto o povo, evidentemente, que a agência reguladora, um dos seus papéis, sem dúvida nenhuma, é sim essa atuação, essa atuação fiscalizatória, essa atuação punitiva. Mas nós precisamos fazer com que as agências, aos moldes que dá anel nessa nova metodologia, também implante esse modelo. E isso, inclusive, o pectônico, sendo alfeitosa, meu amigo, searense, você já é searense, você está logo, logo, ao título de cidadão searense. Esse modelo, eu tenho até discutido aqui internamente com os nossos seguidores, esse modelo da regulação responsiva, que a gente tem que plantar aqui nos outros setores que nós temos, que vocês vão daqui a pouco conhecer. um dos setores é o próprio setor de saneamento que nós temos. Nós precisamos também ter esse nosso aqui de avançar para esse tipo, essa nova metodologia de regulação. Bem, aqui nós temos a nossa estrutura organizacional, nós temos o nosso conselho diretor, nós temos aqui cinco conselheiros, cinco conselheiros nomeados pelo governador, também sabatinados pela Assembleia Legislativa, todos eles com mandatos de quatro anos podendo ser reconduzidos por mais quatro anos. Hoje sou eu na presidência, nós temos o conselheiro que aqui está João Gabriel, o conselheiro Jackson Cruz que estava aqui há pouco tempo, o conselheiro Fernando Franco que por sinal é presidente da BAR e temos também o conselheiro Arthur Silva. Fora isso, toda essa nossa estrutura, que vocês entendem também, que eu vou passar um pouco mais, vou falar mais na frente de outras coisas para vocês, mas toda essa nossa estrutura. Só é importante colocar aqui para vocês, aqui embaixo, nós temos as nossas coordenadorias, são os nossos setores regulatórios, ou seja, a coordenadoria de energia, a coordenadoria de sentimento básico, a coordenadoria de transporte, nós aqui regulamos o transporte intermunicipal e o metropolitano, não o plano de Fortaleza. Certo? Nós só regulamos o intermunicipal e o metropolitano. Nós temos a coordenadoria de planejamento informações regulatórias, a econômico tarifário e também uma gerência administrativa e financeira. Bem, aqui é o nosso quadro que nós temos aqui da nossa informação, dos nossos componentes, dos nossos servidores. Nós temos, como eu falei, cinco conselheiros, diretor executivo, 44 servidores efetivos, 50 terceirizados, seis estagiários e dois seguintes para a Aça. É bom que se diga, Pepitone e Sanobal, que nós estamos num processo dentro do estado do Ceará de novo concurso. Estamos aqui esperando uma reestruturação organizacional da agência estadual e estamos brigando, estamos lutando para um novo concurso público. Temos vários desafios pela frente que daqui a pouco eu vou colocar para vocês, não só no setor de energia, mas outros setores e nós precisamos de servidores efetivos. 4% de graduados, vejam só aí o nível de titulação dos nossos servidores efetivos. 33% especialistas, 47% mestres, 16% doutores. Aqui mudou já um pouco o Pepitone, porque já deve ter aumentado aqui para 18% doutores, porque é dado de 2017, agora em 2018, dois servidores já concluíram o doutorado. Bem, 13 engenheiros, 7 da área do direito, 7 da administração, engenharia elétrica, economia, ciências contábeis, computação e engenharia mecânica. Aí vem o processo regulatório, que também para vocês não é nenhuma semelhante, sem dúvida nenhuma, lá nas agências de vocês. Temos aqui, evidentemente, a nossa agência, um setor bastante importante, reconhecido, inclusive, pela ANEL, que é a nossa ouvidoria. A nossa ouvidoria, que, por sinal, quero colocar aqui para vocês, e aqui eu rendo minhas homenagens, a nossa ouvidora geral, que aqui não está a Daniela Cambraia, porque, por quinto ano consecutivo, cinco anos consecutivos, o Estado do Ceará, por todas as suas ouvidorias setoriais, a nossa da AAC, que é o Tóquio Sandoval, foi a primeira colocada. É um ranking, que a controladoria geral do Estado, a CGE, faz, de todas as ouvidorias setoriais do Estado. E a nossa, dos cinco anos consecutivos, foi a primeira colocada. Portanto, sem dúvida nenhuma, é um papel bastante importante, e que tem trabalhado bastante nesse setor de energia. Por sinal, para onde eu for contar a entrevista, eu, o conselheiro João Gabriel, a primeira coisa que eu pergunto, o repórter, é o seguinte, qual é a maior reclamação que vocês têm na agência? Aí, qual é a resposta? Sempre, geralmente, porque a energia, em termos de usuários, não dá para comparar, inclusive, com outros setores. Então, eles têm isso aí, até depois a gente comenta sobre isso, existe um paradoxo muito grande sobre isso. Porque a Porta Enel, aqui, que é a nossa distribuidora de energia, ela sempre no ranking da Anel, inclusive, agora, nesse último, ela foi a terceira colocada. Então, ela, assim, avançou bastante nos seus serviços, mas existem muitas reclamações sobre ela. Bem, então, aqui, esse círculo, esse quarteto que nós temos, a normatização, você vai ver lá na frente, quantas resoluções, quantas resoluções que nós já editamos, nós temos as nossas fiscalizações de todos os nossos setores, a definição da tarifa, que é pelo setor aqui que nós temos, que é da econômica tarifária, que o nosso coordenador geral é o Mário, e temos também mediar conflitos que a nossa ouvidoria age de uma forma bem efetiva. E eu vou colocar lá mais na frente também para vocês, mas eu quero colocar aqui, que é muito importante, assim que nós chegamos na presidência do conselho, junto com os conselheiros, o conselho diretor, decidiu o seguinte, a participação social cada vez mais, ela tem que estar mais presente. E nós sentimos muito, o senhor Norval, nós sentimos esse distanciamento mesmo que havia da participação social com a nossa agência local. Não sei se isso acontece com vocês também. ou seja, a participação social é bastante importante e eu vou depois demonstrar para vocês como é que a gente implementou para atrair, para aproximar mais usuários civis que nós regulamos com a agência. Bem, nossos setores, como eu já falei para vocês há pouco tempo, saneamento básico, aí eu coloquei para vocês entenderem, com o melhor atendimento é lógico que o saneamento básico nós temos aí a questão do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, mas estamos atentando também para um outro serviço de saneamento básico que nós vamos regular que é a questão dos resíduos sólidos. Nós temos aqui dois, aqui no interior do Ceará que não é diferente de muitos e muitos por aí afora, inclusive nós chegamos agora de Santa Catarina visitando lá a questão da modelagem da gestão do resíduo sólido lá e lá mesmo em Santa Catarina por ser um estado de ponta em relação a gestão de resíduos sólidos você tem muitos lixões em céu aberto ainda que nós chegamos de lixão. Então, aqui no Ceará não é diferente e o governo do estado aqui está implantando, está financiando vários aterros sanitários. Nós já temos dois em construção, uma na região de Limeoiro do Norte que é aqui no município nosso, outra na região de Sobral e futuramente nós temos também na região do Carini lá em Juazeiro. até os sanitários e que vão gerir a questão dos resíduos sólidos e que a ASC irá regular. Temos o transporte que eu já falei para vocês que é o intermunicipal, aí nós temos o transporte complementar e regular, são os ônibus e as vans. Gás penalizado que é também a coordenadoria de energia também tem essa regulação desse setor, desse serviço que é de gás penalizado e por fim nós temos a energia elétrica que dispensa qualquer comentário. Bem, vou passar mais rápido para... Aqui são todas as nossas... a nossa regulação em números, nossas resoluções, fiscalizações, audiências públicas e as solicitações em atendimento de ouvidoria. Bom que se diga aí para todos os nossos setores regulados. Não só a energia. Eu queria gostar que eu quero destacar as nossas atividades de 2017, algumas rapidamente só para que vocês conheçam mais aqui a nossa agência estadual, nossa agência quitenária. Bem, a participação social que eu coloquei, Pepitônio, que amanhã é muito importante. Vejam que o que é que nós concentramos, olha, nós precisamos, o que é que nós precisamos fazer com que o usuário do serviço que nós regulamos só de energia nós temos aqui mais de 3 bilhões de usuários. Em termos de saneamento também é a mesma coisa. Então, o que é que nós, quando você falava em agência estadual, em agência reguladora, muitas pessoas não sabiam o que era. Então, nós precisamos chegar perto desse usuário, nós precisamos fazer com que eles conhecessem mais agência estadual até mesmo para contribuir. Quando você fala para aqueles que conheçam mais, não é só reclamar, denunciar o serviço que nós regulamos não, é só para contribuir mesmo. As alunências públicas que tanto nós fazemos, quando nós vamos editar uma resolução de determinado assunto, nós fazemos audiência pública, o público é muito pequeno e isso entristece muita gente, mas também tem uma culpa nossa porque nós precisamos fazer com que a agência seja mais conhecida. e aí nós implementamos essas ações para fazer com que a agência ficasse mais próxima do usuário. É o que nós chamamos de participação social. Colocamos um posto de atendimento lá na rodoviária João Tomé, esse terminal aqui, pessoal, é o terminal mais, é o maior que tem aqui no Fortaleza, é chamado João Tomé. Então, colocamos um posto de atendimento lá e a Gomes Liga, esse posto de atendimento não só para a área de transporte que nós regulamos, para fazer reclamação, denúncia, não, para qualquer área, inclusive a energia. Fizemos também um canal uma ouvidoria via WhatsApp e fizemos uma coisa bastante inovadora, pelo menos aqui para a gente, tá bom? Em termos de agência reguladora. Foi criar um aplicativo chamado Connect Trace, um aplicativo para smartphone. Vocês podem até, quem quiser ter a curiosidade, pode baixar, por enquanto nós estamos só no sistema Android, futuramente nós vamos no sistema iOS, mas estamos no sistema Android, gratuitamente o usuário baixa o aplicativo e lá ele pode fazer a sua denúncia, pode abrir a sua reclamação desde que vocês sabem, vocês sabem muito bem, desde que eu obedeço àquele ritual, que é primeiro para abrir uma reclamação lá na concessionária para depois abrir uma reclamação junto com a agência reguladora. Então, esse aplicativo foi um avanço muito grande para se aproximar com o usuário. E fizemos uma outra coisa, foi justamente colocar todas as nossas legislações, todas as nossas legislações nesse canal que é o Contextase. Ou seja, o camarada tem muita gente me liga com o meu telefone dizendo assim, olha, presidente, eu queria saber se eu tenho um direito porque aconteceu isso, isso eu tenho um direito. Então, as pessoas, às vezes, não sabem o seu direito, não conhecem nem a regra. Então, assim, muitas vezes a pessoa até se coloca, se avora porque tem direito, sem ter, nem conheceu ainda o reglamento. Então, nós colocamos lá esse aplicativo um status de legislação. Então, a pessoa clica lá, aí tem legislação sobre energia, resoluções da ANEL, tem todo o reglamento sobre a questão da energia, saneamento, as nossas resoluções, legislações, leis sobre saneamento, e aí vai. Então, isso é muito importante se inovar, para que a população usuária do serviço que nós regulamos venha a conhecer os seus direitos. Existe um desconhecimento muito grande sobre o direito dessas áreas. Então, serviços de serviço, como tudo. Bem, e os prêmios da ouvidoria que eu já falei que dispensam o mais comentário. Bem, vou correr. Interação com os regulados. Outra coisa bastante importante para colocar para vocês. Quando nós chegamos aqui, quando nós chegamos, o tempo para poder? Hã? Pode falar. Ó, o... Não, mas qualquer coisa, você pode colocar um papelzinho, acaba o tempo, tá ali o Wellington? É o Wellington, ele pode colocar. Mas, então, a questão da interação com os regulados, com o Sanoval, foi importante, porque quando nós chegamos aqui, além dessa questão que nós detectamos da falta de conhecimento com a agência reguladora aqui do Ceará, nós detectamos também que as próprias concessionárias existiam um certo distanciamento. Isso, na minha opinião, creio que é a opinião de alguns conselheiros. Existia um certo distanciamento. O que nós fizemos? Olha, através, em tudo que eu estou falando aqui, que existe até com essa nova metodologia da própria NER, tem que fazer com que, trazendo a concessionária, para essas ações preventivas, sentando, fazendo que as concessionárias cooperem, um plano de melhorias, para só depois, se for o caso, adentrarmos na questão da fiscalização e do processo punitivo. Então, nós trouxemos as concessionárias aqui para dentro. Nós trouxemos as concessionárias para discutir, para justamente fazer com que tenhamos um planejamento para evitar evidentemente um mal maior que seja o processo punitivo e porque a gente visa sempre uma coisa só. Qual é o foco de todos que participam desse processo de concessão, de um contrato de concessão? Uma qualidade, um serviço de qualidade, um serviço apontento. Portanto, foi muito importante essa questão da interação com os regulados aqui na agência. Com todos eles, nós temos, na área de transporte, nós temos mais regulados que são quase 10 operadoras de ônibus. Mas a área de energia, nós só temos ainda. Na área do gás, só a ser gás. Na área do saneamento, só a companhia de água, esgoto, se araca, a géssica. Portanto, não tinha problema nenhum em termos de, só a questão do transporte que às vezes ficou um pouco mais complexo em vez de discussão e reuniões. Porque, inclusive, nós temos cooperativas que aí sim se tornam às vezes complexas nessa questão de discussões mais aprofundadas com eles. Bem, a nova CETAS, vocês já viram aí, inclusive, depois, vocês vão passar dois dias aqui e vão fazer um tour. Convido todos vocês que conheçam o primeiro andar, o segundo andar, lá à sala do conselho. Estão todos convidados para dialogar para ensinar com todos quando tivermos convidados. A nossa nova identidade visual, a ASS passou a ter essa nova logo, em homenagem aos nossos 20 anos. Nós temos um programa bastante importante que eu queria colocar para vocês, essa experiência nossa, que hoje o governo do estado do Ceará ele tem o governo do estado do Ceará ele tem um programa de PPPs e concessões, porque é parceria privada e as concessões especiais. Na verdade, é um programa bastante avançado, é um programa que o estado do Ceará, ele, está implementando, já colocou dez equipamentos imóveis, inclusive, para o privado explorar o serviço público. Nós temos aqui o centro de eventos, nós temos aqui a Arena Castelão, que já está com o privado e nós estamos fazendo uma nova licitação que o contrato está acabando e nós temos tantos outros, nós temos o metrô, nós temos tantos outros equipamentos que o estado está colocando para o privado explorar o serviço. E a agência estadual, onde é que entra o governo, através da Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, tem nos colocado, inserido no processo como um componente importantíssimo e fundamental. Qualquer que seja o estudo de viabilidade econômica, técnica, a agência reguladora do Ceará está participando. Existe um grupo técnico que nós temos dois servidores aqui da casa, a Tatiana e o Felipe, que participam desse grupo técnico que a agência reguladora tem todo o interesse junto com o governo do estado, porque após esses estudos, após o contrato celebrado de concessão, nós vamos regular o serviço. Então, é importante hoje esse programa do estado inserido que está a agência reguladora da casa. E aqui eu coloquei para vocês, para vocês terem uma ideia, de alguns programas que nós estamos com, como já falei para vocês. O centro de eventos, o centro de eventos é enorme aqui na Vox Soares, vocês vão ter, ainda devem passar por lá, eu acho que já volto, se não já passaram, é o caminho para o hotel, se vocês tiverem para aquela região da Udeota, que é um barco aqui. Nós temos também do metrô, como eu coloquei para vocês, temos a Arena Castelano e temos também outros equipamentos que, por enquanto, estão em análise. Então, isso é um desafio muito grande para a gente da Reguladora Oficial. Bem, passarei rápido agora. Saneamento básico, eu coloquei alguns pontos aqui, para que vocês tenham uma ideia das nossas atividades. Vou passar aqui, vou correr, que já tem gente olhando para mim. Do transporte do hotel, que é intermunicipal, também, algumas atividades. Regulação e talifário, eu coloquei também aqui alguns algumas das nossas atividades. Energia elétrica e canalizado aí, eu coloquei aqui, eu destaquei aqui, o Sandoval, justamente, nossos contratos que nós temos na Léo. E aqui entramos, então, na questão da energia rapidamente, porque já que o Eugênio vai adentrar no jogo para falar para vocês. Eu coloquei aqui, eu tive a atenção, o Sandoval, ele está aqui, apenas para que vocês tenham uma, e deve comentar a nossa distribuidora aqui no estado do Ceará. Primeiro, aqui nós temos nossas atividades de fiscalização, nós temos, vocês podem prestar atenção, que nós temos aqui, se vocês forem prestar atenção nesse quadro, obrigado, vocês vão prestar atenção nesse quadro, Sandoval, vocês vão ver o potencial que nós temos aqui na questão da geração da usina de eólica e também as fotovoltaicas. Prestem atenção que nós temos hoje 70, e fotovoltaicas hoje nós temos uma, mas vejam o potencial de crescimento, nós já estamos em construção com 11 central eólicas, em construção, nós já estamos com 4 central de fotovoltaica, e temos para construção ainda, a iniciar, 8 central de eólica e 3 central de fotovoltaica. Então, nós temos um potencial muito grande, e é bom que se diga que nós fomos pioneiros, o estado do Ceará, na questão da, a questão de energia de ondas, lá no porto do Pecém, se eu não me engano foi em 2012, né, Dix? 2011 ou foi em 2012, nós fomos pioneiros na América Latina, na questão de geração de energia de ondas, e abastece, inclusive, se eu não me engano, né, Dix? O todo o corpo do Pecém. Então, em parte, né? Geralmente, era para 60 famílias no início, em 2012, para, para, quando estava em construção. Bem, aqui, rapidamente, eu vou mostrar para vocês a nossa fiscalização, quantas fiscalizações que nós temos aí programadas, né, de acompanhamento, de aprovação e de análise, também programação, passar aqui mais rápido, para o meu amigo de Xolev, para a cara, mais cara, bem ainda. Aqui nós temos a atuação da ASSE, nesse novo modelo, que eu tenho muito aplauso para esse novo modelo, nós temos, na verdade, que eu já coloquei, Sandoval, nós queremos aqui, também, estender para o nosso setor de saneamento, vejo que é uma metodologia muito boa, metodologia realmente que se aproxima cada vez mais dos usuários, eu vejo assim. aqui você tem um quadro, meu amigo Sandoval, e demais colegas de regulação, nós temos um quadro aqui, de evolução, que a gente chama de sacola de estoque, da Enel aqui, da nossa distribuidora, vejam bem, que ela foi evoluindo em 2010, nós tínhamos uma sacola de estoque aí, e aí vocês sabem, para que vocês tenham uma ideia de obras novas, de ligações, se vocês podem ver aqui, em 2017, ela vem até de 2015, mais ou menos, que ela vem caindo. Aqui eu não sei se você lembra, Sandoval, porque a gente sabe disso muito bem, nós aqui tivemos inclusive um plano de ação, onde a Enel teve que traçar um plano de ação junto com a Anel e junto com a Asse para baixar essa sacola de estoque aqui. Então, hoje nós temos, em 2017, você tem uma sacola de estoque 3.646, em ABL. E esse quadro mais na frente, não se assusta muito não, está se enovando. Esse quadro mais na frente, vocês vão ver o seguinte, o que a Enel não conseguiu cumprir dentro do prazo. Você vai ter vamos pegar dezembro de 2017, Fortaleza e região metropolitana, ok, ela atingiu 95%, tá? Mas se você for pegar essa região aqui do Atlântico, do Centro e do Norte, aí não. Ela foi cair, se você for comparar o junho de 2017 com o dezembro de 2017. Aquele, o cinza, né, ele é o junho de 2017 e o azul é o de dezembro, ele cai. Ou seja, hoje, a Enel só está dentro do prazo com 49% na região Atlântico e na região Centro-Norte bateu, 42%. Então, eu até coloquei aqui, pra vocês, qual é a justificativa que eles dão, né, eles deram uma justificativa, assim, na questão de, houve uma suspensão, uma interrupção de contratos com os fornecedores, questão também de acidentes, muitos acidentes, região também, desalérmica, na região, região pouco dificultosa, então nós tivemos aí uma média apenas de 64% de obras do estoque no caso regulamentar, isso em dezembro de 2017, tá? Bem, pessoal, isso basicamente seria o que eu queria colocar pra vocês e por fim, só pra acabar, porque senão o meu amigo disse aqui vai tomar bem profundo, o EF nem tá essa pressa aqui, calma, só pra colocar pra vocês esse quadro onde demonstra que ainda realmente tá dentro do ambiente tanto do DEC como do FEC, né? Então, quanto a isso aí em 2017, vocês prestem a atenção aí como ela é basicamente 2016 e 2017 ela ficou dentro do parecido semelhante. Bem, acabo por aqui, creio que é o fim, né? Eu tenho que agradecer e desejar pra vocês sucesso, contem conosco, a ASS está sempre de portas abertas para a troca de experiência Sandoval e Pequitônio é uma alegria muito grande pra gente, pra todos nós que fazemos parte da agência local de ter esse convênio, de ter essa parceria com a ANEL. Queremos cada vez mais aprimorar, queremos cada vez mais avançar, fico feliz nas suas palavras, cada vez mais vamos avançar na questão da descentralização da ANEL. Então, fico feliz e uma boa tarde que Deus nos brilhe. Obrigado. Obrigado. Então, se você quiser que eu fale, mas eu falo. Muito obrigado ao presidente da ARCE, senhor Hélio Winston. E teremos agora um breve intervalo de 20 minutos para um café e para a interação dos senhores na entrada de nosso auditório. Retornaremos em 20 minutos com a palestra Liderança, Superação, Motivação e Trabalho em Equipe.